O SENAC Educação à Distância disponibiliza gratuitamente a partir desta semana cursos entre extensão universitária e livres, com certificado válido em todo o território nacional, além de proporcionar aos internautas vídeos com temáticas variadas. Sobre esses cursos eu conversei por videochamada com Lisa Patrícia de Souza, coordenadora de educação à distância do SENAC Paraná. Esse é um tempo que nós aprendemos uma coisa diferente, né? O mercado quer profissionais multidisciplinares, então a gente está disponibilizando para as pessoas essas áreas de maneira que possa contribuir, sim, para essa qualificação profissional delas, além daquilo que elas já executam. São 20 cursos disponibilizados em várias áreas. As áreas de gestão, hospitalidade, beleza, gastronomia e informática. Essas áreas que a gente está trabalhando. Todos esses cursos, para quem quiser saber quais são eles, como é que o pessoal faz? Acessa o site ead.senac.br. Lá nós temos um banner que já remete para esses cursos gratuitos. Ali tem a listagem do curso, a carga horária, os pré-requisitos para entrar. Uma forma de qualificação gratuita e de qualidade em tempos de distanciamento social. É uma forma também de estar interagindo com alguém, tem outras pessoas nessas salas, né? Então aproveitar realmente essa oportunidade.